Olá, tudo bem? Perdeu alguma edição do Jornal da UFO essa semana? A gente te fala que foi destaque, olha só. Na segunda-feira teve a volta às aulas aqui na UFO. Nós convidamos uma psicóloga da Divisão de Saúde da Universidade e a Pró-Reitora de Assistência Estudantil para conversar sobre o assunto. Na terça, nosso tema foi a cultura do teatro. Entrevistamos dois convidados para falar sobre a importância dessa arte e sobre as casas de espetáculo de Uberlândia. A leitura do Brasil foi o assunto de quarta. Falamos sobre os grandes nomes da literatura brasileira e a importância dos livros na formação acadêmica e no dia a dia. E será que o brasileiro paga muito imposto? Na quinta-feira trouxemos um advogado e um economista para esclarecer dúvidas sobre esse tipo de cobrança. E na sexta, aproveitamos o Dia Mundial do Consumidor para explicar melhor os direitos de quem compra. O que protege o consumidor? O que diz a legislação? Quer ver isso e muito mais? É só acessar nosso canal no YouTube ou no Facebook. Até semana que vem. Tchau!